Fala larinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês venham de flipar com a cenária. Galera, bora jogar um jogo chamado... Clay... Clay Fighters 2. Jump... Y... Jab... Medium... P... Acho que é o... Pull... Brutal... P... N... Tá... P... Ah tá... Jab Punch... Medium Punch... Brutal Punch... Kick Punch... For... Não... Kick... 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 Caso um... Shoot rápido... For... For... Round... Não sei... Desculpa galera, não sei falar inglês muito bem que tá... O... 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 R... Ok... Tá ótimo sim... Pra mim por enquanto é ótimo né... Meu Deus... Tem cada bicho mais bizar que outro... Vou jogar com esse kangaroo aqui estranho, bizarramente estranho... Bora... Lembrando galera... Eu nunca jogo esse jogo tá... Coloquei ainda no easy por causa disso que eu nunca joguei... Que Deus... Empeçou mesmo esse jogo tá muito rápido... Velocidade... Nossa... Que estranho isso aqui hein... Caraca... Meu Deus... Vou morrer galera... E o... Luz... Só vou tentar alguma coisa como... Meia lua... A... Meia lua... B... Meia lua... Y... Meia lua... X... Ai... Que chato... O pior é essa narração né... Tipo... O joguinho até que é massinha né... Não que eu graficou seja uau né... Pra época deve ter sido tipo... Muito... Renovador vamos dizer assim né... Mas vamos dizer... Esse trem sim... Olha isso aqui... Parece que esse fantoche... Tá... Bora jogar... Olha que eu com esse coelhinho aqui... Tipo... Os caracos... Muito minhé... E tudo mais... E os bonacão deu muito rápido... Mais do que deviam... Olha isso aqui... Olha esse pulo aqui... Rápido que é... Meu Deus... Não dá pra nem acompanhar direito... Se eu pôr um pouco mais dentro... Que nem tipo... Mais Mortal Kombat... Street Fighter... Essa coisa tipo... Mas... A questão disso... A jogabilidade até que é legalzinha... Tirando isso né... E vou dizer... Essa... Esses efeitos sonoros aqui... São de irritar muito... Olha... Tá ok... Talvez um... Ataquezinho né... Até agora não ganhei um round sequer galera... Olha... O branco não tá pulando mano... Tá com a referência... N сыro... Tire de lá... Tire de lá... Tire de lá... e aí 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 e agora que eu entendi pelo vez esses monstros aqui são feitos de argila hoje eu copieeno de neves trem que bizarra mente bizarro os mentes a gente pesada é um sério mais aqui que o risco aqui que só isso meu Deus E eu eb solicito eu sei Gostei, ele tem uns golpes rápidos Tipo, eu não gosto que o pulo seja rápido mais Não é com muita coisa, mas Mas se tem um golpe rápido é bom até Não, não Olha o quanto de vida que ele ficou Agora vai ver Olha o quanto de vida que ele ficou Você ganhou Depois é estranho Muito estranho na real essa posição Mas ok Eita Calma, meu jovem Calma Eu sabia que isso aqui seria um pesadelo mesmo Coloca no easy Não posso perder isso aqui Ah, que bom, travou Boa Gostei desse branco de neve aqui Ele é um bom soco Dá um bom soco Eu vou comentar contra o canguru bizarro Estranho Eu vou chamar Caraca, o bicho é assim Olha as patas ali Oxe Meu Deus Caraca, mano Pega leve, cara Sou iniciante Você não viu, não? Deve mais três anos Pra poder passar daqui O primeiro inimigo Meu Deus Caraca, mano Tô levando sacode aqui Mano O bicho massacrou Boa 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 Não, sério Que forma mais fácil De acerto De ganho dele Por algum motivo Ele não consegue acertar Por causa que Um subo meio longe Na real, né Então acho que é isso Bom, ganho de dois inimigos Pelo menos até agora, né Quero lutar contra o Frost Ai, meu Deus Isso aqui vai ser um pesadelo Não, sério que eu ganhei Do mesmo jeito Meu Deus Meu Deus Vem, vem, vem Vem, troca Vem, troca Vem, troca Vem, troca Faba não Faba não Ai, ai, ai Tão quase no mesmo Ponte de vida Calma lá Aba jovem Ah, também mudou aqui Não sei se vocês viram Mas o relógio mudou Pra Pra um do Papai Noel Boa Ganhei Bora Lá vem coisa Meu Deus Voltar contra Uma banana Que o nome é Nana Meu Deus Quase que eu ia morrer já E o contador mudou Pra uma banana Não, na real Parece que é uma mistura de humano Mistura com macaco Com estilo de banana Com uma Quase mão e perna Parece que é um tecido Roxo Roxo Ah, é assim? Você vai Vem Ok, então Vem, vem, vem Troca Ai, ai, ai Calma cá Calma, mano É brincadeira Verinhas, verinhas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Morre Uma banana Estranha Não Sério É assim Estranho Geralmente Eles começam com um pulo Pra cima Ou Cpl Na ocasião Explica se eu Tio ia ficar Tonto Na casa Eu ia te matar Facilmente Eu não consigo descobrir Alguma Coisa Não Opa Calma lá Como é que faz isso? Que isso mano, tô massacrando geral aqui Comorado de neve Todo jogo que eu jogo sempre tem um que eu começo a... Que ela tá melhor Gugu, meu deus Gugu, cargada, entendeu? Nossa mano, pelo amor de deus Mas coloca uns nomes aqui, pelo amor de deus né Nossa senhora, ele que faz outra essa aqui É brincadeira mano, é zoeirinha Caraca, já tô com 68 mil pontos Que malaba jovem Brincadeira mano, brincadeira Que isso cara, tá~~ Buenoeco de argila, que é um... Bibi bizarra mente estranho Calma.. Mas eu chamo a brincadeira É... Calma, lá meu jovem, brincadeira Que isso cara tá pegando pesado mano, já disse que eu sou iniciante caraca Se isso aqui é o Ismajino Hard A gente só usa A gente consegue ganhar, né Hop Meu Deus Essa aqui eu não entendi a perdiada do nome, né Mas Um cenário Posso apocalíptico isso aqui Pra não aparentar a cena É assim Eu estou muito fácil ganhar deles só fazendo isso aqui Caraca Ah Agora que eu pensei que o relógio dele é um Uma granada Calma lá, meu jovem Por que você está tão coisa assim, né Está muito hypado, mano Na minha opinião Caraca, mano O bicho está me massacrando Eu já ganhei uma vez Será que ele vai ganhar de novo, né Muito lento esse soco dele ali Quando está agachado Ai, não Eu estava quase derrotando ele Estela pasta, baby Estela pasta, baby Bora Estela pasta, baby Estela pasta, baby Caraca, baby Caraca, mano Ia ficar pulando pra cima Caraca, meu jovem Que isso, mano Está achando que eu sou o profissional Neste jogo, né Vamos lá Caraca, mano O cara começa a fazer combo ali Não adianta mais Pode matar, vai Ah, agora vai ficar Ah, não, né Para, né Enquanto eu estou dando o meu melhor Bicho Dá um Dá um vral, minha Estando à vista, baby Ah, ele falou errado Ele falou pasta Não, não é que ele falou errado Provavelmente deve ser um Trocadilho, né Que isso, mano O cara Deu nenhum golpe Eu quero dar o D em dois Olha isso aqui Eu estou atacando E eu que recebo dano Medo que ela ficou feio Eu estou recebendo dano Não me dera assim, né Mas é até música Que está tocando muito rápido Olha, toma certeza Não é que controla Eu não sei o que estou fazendo Pedro Pedro Bora 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.